Muito bem, bom dia a todos, bom dia a todos aqueles que acompanham essa reunião na TV Assembleia, todos aqueles que acompanham também no portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Bom dia a todos os deputados, deputadas e convidados que estão acompanhando e participando conosco dessa nossa primeira reunião remota da Comissão da Defesa do Direito das Pessoas com Deficiência e é uma alegria poder retornar aqui os trabalhos, agradeço a presença de todos, também agradeço a presença aqui em loco dentro do plenarim do professor Clayton, dos deputados, nosso vice-presidente Duarte Bechi, que está aqui já ligado de forma online conosco, do deputado também Zé Guilherme, que está conosco aqui também virtualmente, deputado Zé Guilherme, muito obrigado aí aos deputados que estão participando dessa comissão de forma remota. Então eu declaro aberta a segunda reunião extraordinária da comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, da segunda sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura. Leitura da ata, presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e a considera aprovada. Finalidade dessa reunião, essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater no contexto da pandemia de covid-19 a situação dos professores designados para as funções de apoio aos alunos com deficiência, bem como a situação dos servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da lei complementar número 100, a lei 100 de 2007, que tiveram reestabelecidas suas licenças para tratamento de saúde. Então vale aqui ressaltar, só trazendo aqui rapidamente um breve resumo da finalidade dessa reunião, agradeço o nosso vice-presidente, deputado Artbechi, que trouxe esse tema como proposta na primeira discussão dessa, do início das nossas atividades aqui presencialmente falando. Então, deputado Bechi, que foi aí o grande timoneiro da aprovação de uma modificação na lei 100 aqui na casa, com todo o esforço, com a aprovação e o apoio de todos nós, mas o deputado Artbechi foi quem capitaneou esse processo e agora ele tem recebido aí muitos questionamentos das pessoas que se enquadram na lei 100 e essa audiência é muito importante para que a gente possa debater, daqui a pouquinho vou dizer aqui os convidados presentes, dentre eles os representantes do governo, da Secretaria de Educação, que vão aqui também ter um papel importantíssimo nesse debate e é óbvio também, trazido aí pelo nosso vice-presidente, a temática da função dos designados dos professores aí de apoio com relação às escolas especiais, os professores de apoio aos alunos com deficiência. Vale ressaltar que na próxima audiência também nós vamos fazer aqui um debate também com os professores efetivos, nós vamos tratar como a temática é muito grande, nós vamos tratar hoje, especificamente mais voltado para os designados e na próxima audiência pública, onde vamos debater a situação das escolas especiais em Minas Gerais nesse período de pandemia, nós vamos também fazer um debate com os efetivos, então fica aqui o registro, tá, esse requerimento que iremos aprovar hoje ainda no final da nossa audiência pública. Bem, a presidência também informa o recebimento de resposta ao requerimento número 5360 barra 2019, publicada no diário do Legislativo no dia 9 de maio de 2020, tá ok? Então, mais uma vez, registro aqui a presença dos parlamentares, né, nosso vice-presidente Duarte Bechir, tá aqui já de forma online, mas ao vivo conosco, né, o deputado Zé Guilherme também já presente aqui conosco, né, de forma online e também o nosso membro efetivo da comissão, o professor Cleiton, que está aqui dentro do plenário conosco, participando ativamente, seguindo aqui a medida de distanciamento, com o uso de máscara, com toda a prevenção, né, professor Cleiton. E também agradecer a presença do deputado Arlen Santiago, que nos acompanha, muito obrigado, deputado Arlen Santiago, também de forma remota, online, ele está acompanhando aqui essa reunião, ok? Agradeço isso, bem, já agradecer a presença dos deputados e vamos agora agradecer e registrar a presença dos seguintes convidados, todos nos acompanhando remotamente. Senhor Mário de Assis, já estou aqui vendo o Mário com a camisa azul bonita, Mário, representante dos adoecidos da Lei 100 e coordenador do movimento Pais e Avós Sentinelas pela qualidade na educação. Muito obrigado, professor Mário, daqui a pouquinho ouviremos o professor Mário. Agradecer também o senhor Hilton Ramos Ideobrando, que é presidente da Associação dos Professores de Atendimento Educacional Especializado de Minas Gerais, que é a APAED. Então, muito obrigado também, senhor Hilton, professor Hilton, pela presença. Já está aqui também online, daqui a pouquinho ouviremos o professor Hilton, professor Hilton, também agradecer a presença do senhor João Paulo Alves Soares, que é professor de apoio à linguagem e tecnologias assistivas e presidente da Associação dos Professores e Profissionais da Educação Inclusiva de Minas Gerais, que é a APAING, tá? Então, muito obrigado, professor João Paulo Alves, também aqui conosco, né? De forma remota e daqui a pouquinho ouviremos também o professor João Paulo, ok? E agradecer a senhora Ana Cleide, registrando também a presença, da senhora Ana Cleide de Oliveira Ávila, que é superintendente da Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional. Então, já está aqui conosco também. Seja bem-vinda, Cleide de Oliveira, muito obrigado pela presença e participação nessa audiência. E a senhora Esther Augusta Nunes Barbosa, que é superintendente de Políticas Pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação e, neste ato, representa também a secretária Júlia Santana. Então, muito obrigado pela presença, Esther, muito importante também sua participação aqui conosco. Viu, Esther? Bem, entrando então na terceira fase, passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, tá? Tendo em vista a organização dos trabalhos, esta presidência comunica a todos os parlamentares e aos convidados que os atos desta audiência obedecerão ao seguinte ordenamento. Cada convidado disporá de até cinco minutos para a sua exposição. Nós temos aqui um sinal. Depois desse tempo, o sinal será acionado e eu, como presidente, pedirei o encerramento da fala, porque nós estamos aqui ao vivo na TV Assembleia e nós temos um prazo para terminar até às 10h30. Nós temos que concluir essa audiência, porque já entra outra comissão para também estar aqui ao vivo, tá? Então, cinco minutos para cada exposição. Em seguida, os membros efetivos da comissão disporão de cinco minutos para seus questionamentos. Observada a ordem decrescente de idade após as manifestações do presidente e do vice-presidente, deputado Atbechi, que presidem essa comissão. Informamos aos parlamentares que desejarem apresentar requerimento decorrente dessa audiência, poderão fazê-lo por meio da plataforma Sileges. Então, nós, parlamentares, temos aí o acesso direto à plataforma Sileges. Qualquer requerimento advindo dessa audiência pública pode ser apresentado pelos parlamentares através dos Sileges, ok? Então, considerações iniciais dos deputados. Vamos dar início a essa audiência pública com essas duas temáticas importantíssimas trazidas pelo nosso vice-presidente, deputado Atbechi, que já está aqui conosco ao vivo, de forma online, remotamente. E esse questionamento também sobre a Lei 100, através da apresentação de um PL, um projeto de lei que o Duarte Bechi capitaneou aqui na casa, foi o autor, e também com relação aos professores de apoio que iremos debater aí a situação que o Duarte Bechi debateu durante vários momentos aqui na casa no ano passado, né, deputado Duarte Bechi, nosso vice-presidente. Então, para as suas considerações e questionamentos iniciais, passo a palavra ao nosso vice-presidente, deputado Duarte Bechi. Está me ouvindo bem aí? Agora sim, pode. Ok. Senhor presidente, professor Wendel, deputados da comissão, está aí o meu vizinho aqui de Varginha, o grande amigo professor Clayton, o presidente Zé Guilherme, os convidados, representantes do governo, dos nossos movimentos. Eu fico muito feliz com essa união de esforço, convidados que, com toda certeza, trarão inúmeros benefícios ao debate de hoje. E, presidente, eu queria, antes de fazer a leitura de um texto que eu redigi e que ficasse muito bem explicitado da nossa fala, porque, muitas das vezes, o improviso te leva a esquecimento, a omissão que não podem ser colocadas num debate tão importante quanto esse. Então, eu passo a leitura desse nosso expediente. Caro presidente, senhores deputados, convidados e convidadas, Os tempos que vivemos exigem de nós capacidade de adaptação a novas situações e a realidades outroras não imaginadas. O formato de audiência pública que hoje inauguramos, em nossa Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, é a demonstração de que esta casa tem sido pioneira na adequação a observado os cuidados necessários ao enfrentamento de toda essa situação. Sinto-me, senhoras e senhores, particularmente satisfeito neste primeiro encontro realizado sob essa modalidade. Podemos debater, no contexto da pandemia do Covid-19, a situação dos professores designados para as funções de apoio aos alunos com deficiência, bem como a situação dos servidores atingidos pela Declaração de Inconstitucionalidade da Lei 100, de 2007, que tiveram reestabelecidas suas licenças para tratamento de saúde. São temas, meu caro presidente, a esta comissão muito caros, tanto que o requerimento que propôs a realização dessa audiência foi assinado por todos os membros dessa comissão. Na verdade, são assuntos que ganharam maior repercussão e marcaram a presença na agenda dessa comissão, especialmente nos encontros promovidos no final do ano passado, quando discutimos a situação do professor de apoio, ocasião em que fomos também recebidos em audiência pública pela secretária de Educação, a amiga Júlia Santana, levando considerações desse segmento, que sempre reclamou a necessidade de ter maior espaço no diálogo na secretaria. Houve, sim, alguns avanços, os quais comemoramos, muito embora a nota técnica número 4 tenha acarretado alguma apreensão, o que requer uma permanente avaliação da condição do professor de apoio, especialmente nesse período de pandemia e sem aulas presenciais. Outro aspecto diz respeito aos servidores atingidos pela Declaração de Inconstitucionalidade da Lei 100. Eu quero cumprimentar o Mário de Assis, que também foi um grande parceiro, um grande defensor, sempre muito presente e atuante nesse assunto. No final do ano passado, essa casa aprovou o PLC 28 do governador do Estado, no qual foram acolhidas duas emendas de nossa iniciativa. A primeira, presidente, estendeu para 31 de dezembro de 2023, a data limite inicialmente proposta pelo governo até 2022. Isso garante que, caso o governador atual seja reeleito ou não seja, o novo governador ou mesmo atual, teremos um ano de prevalência da lei no novo mandato. Não precisaremos ficar afoitos no final de mandato e sair correndo em busca dos direitos dos atingidos pela Lei 100. Então, isso agora, passando para 2023, a data era 2022, a validade do laudo médico, que é concluir pela prorrogação ou não da licença para o tratamento de saúde restabelecida nos termos dessa lei. A segunda emenda acrescentou ao artigo 3º-A, que permite a requerimento do beneficiário a revisão de sua condição de saúde quando houver divergência entre o laudo de perícia que tenha concluído pela aptidão do beneficiário e o laudo posterior apresentado para assumir um outro cargo público que tenha concluído pela inaptidão. Então, bem, quando houver, por parte do beneficiário, discordância quanto à conclusão do laudo. Essa proposição foi transformada em lei complementar nº 152, em vigor e estabeleceu uma garantia adicional aos atingidos da Lei 100, que nutrem a legítima esperança de terem, ao final, alcançada a sua justa aposentadoria. É o caso, meu caro presidente, do senhor Francisco, lá de Felício dos Santos, jurisdição da Regional de Educação de Diamantina, que acompanhou conosco todo o encaminhamento dessa questão, uma vez que foi ele considerado apto pela perícia prevista na Lei Complementar 138 e, posteriormente, ao buscar sua designação para a sala de aula, foi declarado inapto. Eu queria só tecer um comentário nesse momento que o senhor Francisco foi praticamente abandonado. Um laudo que foi feito dando a ele aptidão para o trabalho. ele é desligado da Lei 100, parte para um novo momento na sua vida, buscar um novo emprego, vai fazer uma avaliação para confirmar aptidão e é considerado inapto naquele momento. Ele estava desligado, sem o amparo legal da legislação. Com a nossa ação, com a Lei Complementar 152, o senhor Francisco pôde requerer uma nova perícia e, agora, o senhor Francisco, desde então, que vinha sofrendo a agonia de não ter nenhum direito reconhecido, não conseguir designação e ficar sem o sustento e não ter aposentadoria. Felizmente, o nosso emblemático, caro senhor Francisco, com o amparo da norma aprovada por essa casa, já teve o seu requerimento de revisão de laudo deferido, está usufruindo da nova licença e aguarda, pelo caro presidente, senhores deputados, ilustres convidados, ele aguarda pela realização de outra perícia para adquirir, com base nessa lei que nós aprovamos, o direito à aposentadoria. São situações, caro presidente, senhoras e senhores, como esta, que ilustram a importância desse debate para verificarmos os avanços já alcançados e... Deputado Duarte Bechir, eu acho que a conexão dele caiu, daqui a pouquinho a gente retorna, então, para ele concluir a fala, a conexão dele ficou fraca e caiu. Então, vamos dar continuidade aqui, a fala dos próximos deputados, depois o Duarte conclui ali a sua fala. Eu quero agradecer também a presença do deputado doutor Paulo, membro efetivo dessa comissão, que já está conosco aqui também, de forma remota, mas já está online, participando ativamente aqui dessa audiência. Eu vou passar, então, a fala para os seus cinco minutos, como nós estamos sem a campainha aqui que aciona o tempo depois de cinco minutos, quando der aí cinco minutos, eu vou aqui fazer uma observação para que as pessoas possam concluir, para a gente preservar o nosso tempo até as 10h30. Então, para as suas considerações iniciais, nosso membro efetivo, deputado Zé Guilherme. O microfone, só acionar o microfone, deputado. Só desativar o microfone. Sim, agora sim. Ouvindo, presidente. Tudo certo. Bom dia, bom dia, senhor presidente. Bom dia. Bom dia, caros amigos, deputado Lachim Bechir, deputado doutor Paulo e deputado professor Cleito, membros efetivos desta comissão. Bom dia às senhoras e senhores convidados e a todos que me veem e ouvem pela TV Assembleia. Senhor presidente, nós tivemos que aprender com a pandemia muitas coisas muito rapidamente. Esse instrumento que estamos hoje usando, que são as reuniões remotas, foram umas delas. A gente hoje faz quatro, cinco, seis reuniões por dia e, apesar de não termos o contato físico, mas nós nos interagimos imensamente e intensamente. Os assuntos de hoje são de altíssima relevância, tanto a questão dos professores de apoio quanto da Lei 100. Essa comissão, ela teve uma participação muito forte na defesa desses direitos. e, encabeçado pelo nosso colega atuante, deputado Duarte Becher, nós nos unimos a ele, a Casa Uniu, foi mostrada a necessidade, a real necessidade de fazer essa mudança, de fazer a defesa dessas pessoas que foram jogadas aí numa situação de incrível, incrível e responsabilidades. Mas, com muito trabalho, com muito afinco, com muita atenção da comissão em defesa das pessoas e de toda a Assembleia, a gente tem certeza que nós estamos evoluindo. Vamos evoluir mais ainda, ainda temos muitos problemas e é para isso que essa comissão está reunida, é para isso que essa audiência pública está sendo feita, para que a gente entenda hoje em que nível que estão esses problemas e quais serão as providências que nós temos que tomar daqui para frente. Mais uma vez, cumprimentando a todos os amigos, com muita saudade de todos, nós há muito tempo não nos encontramos, mas estamos aqui também bem atentos e unidos para que possamos ter um caminho para a resolução desses dois problemas. Um grande abraço a todos e muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Zé Guilherme. Quero agradecer a sua participação inicial e agora, então, passar aqui para o próximo deputado, deputado do Arte Bechia, ainda parece que está sem a conexão. Então, vou passar aqui para o deputado doutor Paulo, para as suas considerações. Cinco minutos, doutor Paulo. Bom dia, está me ouvindo, presidente? Estamos, tudo ok. Bom dia, presidente, deputado Wendel, bom dia, deputado Duarte Bechia, deputado Zé Guilherme, todos que nos assistam. E um bom dia especial a todos os nossos convidados por uma causa de extrema importância para o nosso país, para o nosso estado. E hoje, eu gostaria, senhor presidente, de levantar duas questões mais específicas nessa nossa audiência, que, embora de forma remota, mas com grande importância nesse momento, um momento delicado que todos nós estamos passando, é uma pandemia sem nenhum precedente na história mundial, que todos nós estamos aprendendo a lidar com ela. E não seria de outra forma que nós também não trabalharíamos e preocuparíamos com o direito das pessoas com deficiência. gostaria de fazer uma pergunta para a senhora Esther Augusta sobre o PET, o Programa de Estudo Tutorado com Tutores, se está conseguindo adaptar diante da pandemia, diante da modalidade remota, se esse projeto, se esse programa, se esse plano está sendo efetivo, se está conseguindo essa adaptação dos materiais para o atendimento aos nossos alunos. E também uma segunda pergunta para a senhora Ana Cleide, a respeito da Lei 100, se os benefícios estão sendo pagos durante a pandemia, se estão regularizados. Gostaria também, senhor presidente, de enfatizar que tem um projeto na casa de minha autoria relativo à Lei 100, relativo à perícia médica em especial, da forma que quando o periciado passa pela perícia e ele, num primeiro momento, ele tem a sua perícia, a sua licença negada, e ele é remarcado para uma junta médica, naquele período, naquele intervalo, o servidor fica sem receber os seus salários. E esse nosso projeto vem de encontro a isso. Para quê? ele só tem o bloqueio definitivo do salário quando está definitivamente a licença cortada, ou seja, num segundo momento, na segunda perícia. Então, esse nosso projeto está na casa, espero que a gente possa fazer com que ele seja aprovado muito em breve. Muito obrigado a todos e vamos continuar mesmo na pandemia cuidando das nossas pessoas, dos nossos mineiros. Muito obrigado. Obrigado, deputado doutor Paulo, pelas suas considerações iniciais. Então, vou agora passar a fala para o nosso querido deputado professor Clayton, que está aqui conosco no plenário. Cinco minutos, professor Clayton. Bom dia, senhor presidente, deputado professor Wendel, quero saudar também o deputado Zé Guilherme, um grande abraço, saudade também, deputado. Deputado doutor Paulo, deputado Duarte Bestini, os nossos convidados. Eu não vou me alongar, vou deixar para falar depois dos nossos convidados, até porque o nosso tempo aqui é muito precioso, só quero dizer, presidente, que são dois problemas que nós temos discutido exaustivamente aqui na casa e problemas esses que se acentuaram com a pandemia. Na verdade, os grandes problemas do país se acentuaram com a pandemia, não seria diferente com essa questão dos professores de apoio que são designados e também com a questão dos atingidos pela Lei 100, problema que se arrasta há muito tempo e nós precisamos chegar numa solução. E tenho certeza que nessa comissão, também nas outras comissões temáticas que dizem respeito ao tema, comissão de educação, temos também feito discussões acerca desse problema. Só queria trazer um alento aos professores designados, porque nós estivemos enquanto comissão de educação há uma semana atrás com o secretário de governo, secretário de planejamento e nós ouvimos por parte do secretário de planejamento especificamente que o emprego dos designados estaria mantido apesar de toda a crise pela qual passa o Estado, apesar de toda a situação até mesmo de queda da arrecadação, mas, diante de todas as limitações, o governo optou por não mexer no trabalho dos designados. Então, nós contamos que isso de fato se concretize e que ninguém nesse período tão crítico perca o seu emprego. Mas, quando nós retomarmos a fala, presidente, eu vou aqui também fazer uma gravíssima denúncia aproveitando o espaço que nós temos hoje nessa comissão que há muito nós precisávamos retomar o trabalho das comissões. Obrigado. Muito obrigado, deputado professor Clayton. Então, os deputados já finalizando aqui suas declarações iniciais, nós vamos passar, falta também o Arlen Santiago, quero dizer se ele gostaria de fazer também o uso da palavra, deputado Arlen Santiago, que está acompanhando conosco aqui, de qualquer forma, se ele quiser manifestar, ele vai mandar aqui nos comentários, depois a gente passa a palavra com alegria para o deputado Arlen Santiago. Mas, de toda forma, vamos então agora para as considerações iniciais e eventuais perguntas ou respostas ou questionamentos, vamos passar a palavra para os convidados. Nós vamos passar primeiro para os representantes, o senhor Mário, o senhor Hilton e o senhor João Paulo e, posterior, a gente passa para os representantes do Poder Executivo, para a Ana Cleide, que é superintendente da Central de Perícia Médica e para a senhora Esther Augusta, superintendente de Políticas Pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação. Então, vamos fazer nessa ordem, porque, certamente, na fala dos representantes da categoria, devem surgir alguns questionamentos, algumas perguntas, estão deixando a senhora Ana e a senhora Esther para, posterior, a manifestação dos representantes da categoria, elas podem também responder as indagações ou perguntas que advirem da fala dos representantes. Por isso, vou aí deixar a senhora Ana e Esther por último, ok? Então, com a palavra, o senhor Mário de Assis, representante aqui dos Adoecidos da Lei 100 e coordenador do movimento Paz e a Voz Sentinelas pela Qualidade na Educação. Você tem cinco minutos, professor Mário, a campainha vai ser acionada, depois de cinco minutos eu aviso aqui também, ok? Se não ouvirem aí o sinal. Pode ativar o microfone, professor Mário, se você está nos ouvindo, ativa seu microfone aí para que você possa fazer, então, o uso da palavra. Bom dia a todos. Bom dia. É pra estar aqui representando os Adoecidos. eu quero mais uma vez agradecer a essa Comissão de Direitos dos Deficientes. Se não é a mais barulhenta, é a comissão mais lúcida, mais sensata e mais próxima do povo que a Assembleia Legislativa tem. Que bom a gente ter a presença do deputado Duarte Bechir, sempre nos defendendo, nos apoiando. que bom ter o Arlen Santiago, um médico parceiro e amigo dos Adoecidos. Que bom, deputado Clayton, deputado Wendel, nosso presidente, Zé Guilherme, parceiro também. Que bom, doutor Paulo, eu quero crer que seja médico, né? Se for médico, é mais um que vai se unir no clamor dos designados por uma perícia justa e humana de uma conquista que nós tivemos no fim do ano passado, né? Você se lembra, eu estive aí de Papai Noel rodando o meu gorrinho e a barba continua grande na esperança de que essas pessoas recebam as conquistas que tanto almejaram e tanto lutaram. Eu quero aqui lembrar algumas coisas dessa conquista. Deputado Duarte Becher, Francisco é um, mas as chicas são muitas. Nós temos os adoecidos de forma em geral que precisam e merecem agora o mesmo amparo do governo do Estado que o Francisco recebeu nos últimos dias. Há uma timidez, há uma calmaria danada no trato dessa questão. Eu não duvido da boa vontade, mas há uma lentidão muito grande para que o que a gente conquistou no fim do ano seja colocado em prática. Cadê a Guia DAE? Nós conquistamos aí com apoio unânime da Assembleia o retorno da Guia DAE. É um documento de arrecadação estadual para aquele que foi demitido do serviço público ou que foi aposentado, induzido a ser aposentado pelo INSS possa contribuir para usar da previdência que eles construíram. O IPSENG é do servidor e eles pagaram a vida inteira pelo IPSENG. Agora, na hora que adoecem, na hora que aposentam, o Estado convida a sair do quarto do Estado e eles pedem sua previdência. Os adoecidos da Lei 100, os indeferidos, não é? Há essa intimidação, há essa calmaria que eu me refiro, porque começou a andar com o Francisco, com a Regina, depois que o documento do Arley do deputado do Arte Bixi, foi protocolado na casa e houve a ciência, inclusive dada por mim, a CEPLAG, de que aconteceria essa reunião. Aí chamaram o Francisco, mas não chamaram as chicas. Eu quero também que as chicas sejam chamadas, dão uma perícia justa e uma aposentadoria rápida. então esses indeferidos precisam ser convidados ao Estado a retornar para aquilo que é deles, que é a previdência pública. Mais uma vez, Ana Cleide, minha amiga, minha irmã, que eu admiro muito, não pode dar licenças de dois meses. É desumano. Com Covid, agora, 19, elas recebem licenças médicas de seis meses, o perito até, às vezes, revalida essa perícia por seis meses, mas os técnicos da CEPLAG vão lá e cortam e dão apenas dois meses. para quem não sabe, essas adoecidas, às vezes, não têm o amparo da previdência, não têm um médico em sua localidade, elas pagam médicos particular e vão apresentar esses laudos para as revalidações bimestral. É muito curto. Todo mundo já sabe que o destino desses adoecidos é a aposentadoria. Então, o secretário Otton, o senhor vai estar colhendo o resultado dessa audiência. Faça isso no fundo da caneta. Então, para encerrar, eu já sei que a campainha tocou aí, eu quero, mais uma vez, sensibilizar. Sejam humanos no tratamento desses adoecidos. Muitos deles ainda continuam com câncer, doenças terminais e os psiquiátricos, não é? Nós temos problemas psiquiátricos, otopédicos que precisam desse tratamento. Deem às chicas os mesmos direitos do Francisco. Eu agradeço a participação que me propuseram nessa audiência. Muito obrigado, professor Mário de Assis, representante dos Adoecidos da Lei 100, representante também da PPMG e também coordenador do movimento Paz e a Voz. Obrigado aí também pela preservação do nosso tempo para que a gente possa concluir até às 10h30. E todos estão aí sendo rigorosos também no cumprimento do tempo. Eu agradeço muito. Vamos passar neste instante para as suas considerações, também com cinco minutos para a sua fala, para o senhor Hilton Ramos e Delbrando, presidente da Associação dos Professores de Atendimento Educacional Especializado de Minas Gerais, a PAED. Então, cinco minutos, a fala é sua, doutor Hilton. Bom dia a todos aí, bom dia a comissão, bom dia o nosso presidente aí. E eu quero iniciar essa reunião agradecendo essa voz ativa que os professores de apoio conseguiu ter no Estado de Minas Gerais. Compulso, puxado pelo deputado Bechi, que nos atendeu muito bem nessa questão como nós somos. A PAED foi fazer a manifestação presencial na Assembleia. Até então, os professores de apoio não tiveram e não tinham uma voz ativa. Agora tem. Então, eu quero agradecer também a todos os professores do Estado de Minas Gerais que estão nos vendo, nos ouvindo. Agradecer aos pais de alunos que estão na PAED, porque a PAED hoje, nesse vínculo de ação, para mim, é a maior associação do Estado de Minas Gerais, uma associação forte que está aí para buscar os interesses dos pais de alunos, dos alunos e dos professores. Buscar esse ângulo amoroso. Agradecer também a Júlia Santana, a nossa secretária, que nos atendeu muito bem, confirmando a nota 04. A Esté, que eu tive o prazer de conhecer, que atendeu muito bem a educação especial, atendeu muito bem os professores, a PAED, e nós temos alguns pontos para mostrar aqui rapidamente, são vários assuntos, mas eu fiz aqui um diagnóstico e temos aqui algumas perguntas de pais de alunos, nessa questão da educação remota, então eu quero ser breve, porque o nosso tempo aqui é muito precioso. Nós estamos com dificuldade na questão da teleaulas, como fazer chegar essas teleaulas para os nossos alunos, tem sido um desafio constante, esse caminho até o aluno, e eu creio que quando a secretaria elaborou essas questões de aulas remotas, ela já previsse também que ia ser dificultosa a chegada dessa aula remota para com os alunos, por exemplo, a questão da internet, a internet, nós sabemos que é raro a internet para os nossos alunos, e a questão do aluno especial também, muitos pais, muitos alunos não têm internet em casa, isso é um fato, e essa internet é o veículo, ela é a ferramenta principal para esse teletrabalho, né, e, por exemplo, aí quando a gente fala lá daquela teleaula, né, que é redigida, que é passada pela TV Rede Minas, então, por exemplo, quando a gente fala da teleaula ali, o sinal, para você buscar um dado interessante, o sinal chega em 198 dos 853 municípios, ou seja, 77% não são atingidos nessa questão da teleaula, 77% dos municípios não são atingidos, isso é um dado muito importante, porque só 23% dos municípios são atingidos, e essa teleaula não está acontecendo na questão da inclusão, né, nós vamos falar disso aqui rapidamente também, por fim, as teleaulas, elas são exibidas para os alunos regulares, e não são exibidas para os alunos da educação especial, né, então, eu acho que a secretária, ela já previa essas questões da teleaula, e uma outra coisa que eu queria pontuar aqui, que eu acho interessante, aí já é a opinião dos pais, né, porque nós temos um grupo de WhatsApp onde os pais de todo o estado de Minas Gerais, nós atendemos os pais também, preocupando com os pais, preocupamos muito com os alunos, tá, e para alguns pais, por exemplo, alguns alunos foram liberados para ter esse professor de apoio, né, e esse professor de apoio, ele não foi designado, mas já está liberado, a papelada já passou, o que que acontece nesse caso, quando não é liberado, o próprio aluno está sendo prejudicado, o pai está sendo prejudicado, né, e o professor que não foi designado está desempregado, então, esse é um ponto interessante, e eu gostaria de saber também a questão das designações, as designações pararam, não está acontecendo designação, e tem um grande número de professores que ao próprio da lista estão desempregados, né, um ponto importantíssimo, e alguns diretores, por exemplo, aí vão na questão da direção também, nós estamos falando de amplo escolar, estão direcionando os professores de apoio que estão designados nas escolas, aqueles professores que já estão trabalhando ali na educação especial, e direcionando os alunos que não têm laudo, aqueles alunos que tinham passado e que não têm laudo, esse ano, os diretores estão direcionando para esses professores, criando ali uma sobrecarga muito grande na questão dos professores, né, os professores eles têm que acompanhar aqueles alunos que têm laudo e que não têm laudo, entendeu? E a outra situação observada nas escolas é que os professores já estão contraçados, estão sofrendo essa sobrecarga, né, de ter mais alunos e não acompanhar que é três alunos previstos em lei, tá? Mas só para finalizar aqui rapidamente eu quero agradecer a Secretaria de Educação mais uma vez e mostrar para a Secretaria de Educação que nós temos um projeto, uma comissão formada na PAED e essa comissão ela hoje tem um dos melhores profissionais na questão de projeto da educação especial e nós podemos fazer com que essa teleaula funcione, é só a Secretaria pedir uma orientação, é só a Secretaria dar espaço para a PAED que nós vamos desenvolver um projeto onde essa teleaula vai chegar também para o aluno especial porque a teleaula é uma teleaula aberta para o aluno regular e nós precisamos que essa teleaula chegue aos pais e aos alunos da educação especial então a PAED está com o projeto prontinho, prontinho o projeto para entregar para a Secretaria de Educação e mostrar para a Secretaria de Educação como nós podemos chegar a esse aluno que é tão praticado eu agradeço a comissão agradeço o deputado do Arte Beixi que apareceu agora que onde eu vou no estado todo do estado de Minas Gerais eu levo o nome dele pelo carinho que ele está tendo pelo peito que ele está tendo de enfrentar e ajudar os professores de apoio porque os professores de apoio não tinham voz não tinha um deputado que pegasse essa causa eu sempre falo o professor designado ele é esquecido ele é esquecido já o efetivo não mas o professor designado é esquecido e eu agradeço a comissão pela oportunidade dê um bom dia muito obrigado professor Hilton pelas considerações antes de voltar aqui a palavra para o deputado do Arte Beixi para ele terminar aqui a consideração aquela hora a conexão dele caiu mas ele já está conectado já há algum tempo aqui acompanhando toda a audiência então antes de passar para os representantes do estado eu vou aqui passar para o senhor João Paulo Alves Soares que é professor de apoio a linguagem e tecnologias assistivas presidente da associação dos professores e profissionais da educação inclusiva de Minas Gerais APAENG então com a fala cinco minutos professor João Paulo Alves bom dia estão conseguindo me ouvir? sim pode 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 fazer o uso da palavra bom muito obrigado primeiramente eu queria agradecer a todos os membros dessa audiência pública mesmo com essas dificuldades a gente vê que a Assembleia está fazendo esforço para oferecer um espaço para que a população fizesse esse debate a nossa associação primeiramente eu queria agradecer primeiramente os deputados presentes é o deputado professor Wendel o deputado professor Eduardo Eduardo Beixi o professor Zé Guilherme o deputado professor Clayton os representantes da CEPLAG Ana Cleide a representante da Secretaria Estadual de Educação senhora Esté Barbosa a todos nós a associação está agradecendo a presença de todos e essa oportunidade que nós estamos aqui falando primeiramente pessoal a nossa associação a Associação dos Professores e Profissionais da Educação Inclusiva de Minas Gerais está presente em mais de 380 municípios do estado de Minas Gerais a nossa associação a maior parte dos seus associados são das cidades do interior então a gente está muito próximo principalmente daquelas regiões vamos dizer assim esquecidas às vezes pelo poder público nossa associação tem maior número de associados na região do norte de Minas ao qual faço parte do Rio de Montes Claros região do Vale do Mucuri e Jequitinhonha temos também representantes então hoje nós estamos em mais de 380 municípios e estamos aí constantemente recebendo informações como que está acontecendo esse trabalho nas aulas remotas primeiramente eu queria parabenizar a Secretaria Estadual de Educação que ela não fugiu do que está acontecendo no Brasil afora vários outros estados adotaram esse regime de aulas remotas porque como que o aluno iria ficar nesse período de pandemia o aluno se iria ficar prejudicado temos muitas críticas em relação a essa questão dessas aulas remotas mas também temos muitos aspectos positivos o Minas Gerais não poderia estar por fora ficar de fora desse projeto de aulas remotas porque foi uma coisa inesperada para todo o nosso país então queria deixar bem claro para todos vocês que a Secretaria aceitou nesse sentido apesar de todas as críticas mas estamos aí vendo aí que a Secretaria está se esforçando como nós professores professores de apoio professores também regentes de aula todos nós estamos fazendo esse esforço para que essas aulas remotas tenham maior qualidade então os problemas são normais para a população brasileira nós da educação não estávamos preparados para isso então nós estamos aí contribuindo com esse processo primeiramente eu queria deixar claro alguns aspectos positivos de que a Secretaria ela acertou nesse sentido hoje a gente vê alguns alunos tendo avanço estudando não ficou parado não estão sendo prejudicados mas também tem os aspectos negativos eu quero me ater aqui principalmente as questões mais específicas por exemplo como a questão dos PET o PET a Secretaria ela vem agora propondo que irá disponibilizar PETs adaptados para os alunos especiais ou seja já vão receber o PET adaptado agora a gente da associação juntamente com nossos associados a gente quer fazer esse questionamento junto aos repas a senhora que está aí representando a Secretaria Estadual de Educação como que a Secretaria Estadual de Educação vai saber quais são as peculiaridades de cada aluno sendo que o aluno especial ele não é um aluno ele é dos alunos especiais são diversos tem diversos problemas de transtornos e tal então cada aluno é cada aluno cabe ao professor de apoio fazer essas adaptações então a Secretaria ela vem com essa proposta aí de colocar PET adaptado já para os alunos especiais mas como se você pegar um aluno que é autista outro que já tem imperatividade outro que tem déficit de aprendizagem como que será o PET padrão então está muito vago essa questão dessas adaptações que a Secretaria vem propondo e nossa associação ela está acompanhando isso de pé a gente tem esse posicionamento de que as adaptações devem ser feitas sim pelo professor de apoio então é muito importante que a Secretaria ela deixa clara essa questão de PET adaptado o professor de apoio então vai ficar com já vai receber uma coisa não o professor de apoio é que tem que adaptar então é um eu vou deixar esses questionamentos depois a senhora está falando sobre essa questão desse PET adaptado e também deixar claro que já foi até discutido pelos outros membros dessa reunião essa questão da falta de professores de apoio para muitos alunos que já se tem lá eu quero me ater aqui por exemplo a Superintendência Regional de Montes Claros hoje a Superintendência Regional de Montes Claros é a maior Superintendência em termos de professores de apoio a Superintendência aqui de Montes Claros ela anualmente ela contrata quase mil professores de apoio então só para concluir aqui até então não teve processo de designação para os professores aqui de apoio aqui no Montes Claros e nós temos aí inúmeros alunos até com acesso à internet preparado para assistir essas aulas sem ter o professor de apoio então eu queria que a representante da Secretaria de Ação deixasse claro como que porque que até hoje não foi designado professor de apoio aqui no Norte de Minas aqui na Superintendência de Montes Claros além disso nós temos que ver aí que muitos alunos especiais necessitam sim desse professor de apoio essa ideia desse PET adaptado padrão como eu falei está muito a gente ainda não consegue entender a dimensão disso mas com o meu tempo já encerrou eu quero deixar só essas coisas mais claras aumentar essas questões das designações o que que a Secretaria vem fazendo para adiantar porque tem muitos alunos aí prejudicados enquanto está acontecendo essas aulas remotas e especificamente aqui a Superintendência do Norte de Minas a de Montes Claros que é a maior que tem o maior número de professores o maior número de alunos especiais e até então não teve processo de designação muito bem João Paulo muito obrigado pela sua fala obrigado pelas suas considerações a campainha está acionando aqui por causa do tempo a gente tem só até 10h30 para a gente concluir e o tempo não para muito obrigado importante sua fala e daqui a pouquinho as representantes do Governo do Estado de Minas Gerais terão oportunidade também de responder os questionamentos feitos por vocês que estão aí à frente das associações vou passar antes de passar então para as representantes aqui do Governo de Minas tanto da CEPLAG quanto da Secretaria de Educação vou voltar a palavra para o nosso vice-presidente deputado Duarte Bechi para que ele possa concluir a sua fala inicial devido a queda aí na conexão então a fala é sua vice-presidente ok está me ouvindo bem senhor presidente está me ouvindo perfeitamente ok eu dizia presidente do caso senhor Francisco o senhor Francisco ele era um dos beneficiários atingidos da lei 100 foi considerado apto a trabalhar voltou para casa foi buscar um novo trabalho quando ele foi fazer a perícia para esse novo trabalho foi considerado inapto ou seja ele estava fora dos benefícios da lei 100 porque uma perícia considerou que ele estava apto quando ele foi trabalhar foi considerado inapto tudo isso que a Assembleia promoveu e voltou a dar oportunidade a essas pessoas como outros senhores Francisco agora terão oportunidade de fazer uma perícia e voltar a participar da lei 100 eu disse para terminar aqui foi cortado naquele momento a transmissão caiu são situações como esta do senhor Francisco aí dos professores designados que ilustram presidente a importância desse debate para verificarmos os avanços já alcançados e aquilo que pode ser ajustado nesse período de pandemia especialmente quanto a dificuldade dos deslocamentos dos beneficiários entre outros obstáculos que devem ser avaliados bem como no caso do professor de apoio verificar as condições de trabalho e acima de tudo a garantia da continuidade do vínculo para o desempenho de tão árdua função eu queria deixar a bola com o pessoal do estado que está aí da CEPLAC da Secretaria de Educação para que eles possam fazer essa avaliação o que está sendo feito o que pode ser melhorado em decorrência do debate de hoje mas sem antes dizer do reconhecimento do trabalho do governo tanto da CEPLAC como da educação para os avanços ao apoio da pessoa com deficiência Minas Gerais eu posso dizer exemplo a todo o Brasil de tudo aquilo que se faz em favor da pessoa com deficiência eu termino parabenizando as ações do governo das respectivas secretarias e a essa casa por propiciar o nosso debate esse discurso de que tem que fazer mesmo em pandemia para provar presidente que nós temos compromissos e esse compromisso é para qualquer época para qualquer dia como estamos fazendo agora no período de pandemia obrigado eu espero a fala da secretaria de Estado muito bem muito obrigado vice-presidente deputado Duarte Bechir e sua fala é muito importante também em nome da comissão quero agradecer muito o nosso presidente da Assembleia deputado Agostinho Patrus pelo seu empenho pela sua dedicação à frente dessa casa e que propiciou o retorno das atividades das comissões esse retorno que já está fazendo diferença nossa comissão hoje neste primeiro encontro nessa primeira audiência já novamente aqui no espaço da Assembleia trazendo uma temática muito importante proposta pelo nosso vice-presidente deputado Duarte Bechir que trata aí da lei 100 e também dos professores designados e a gente fica muito feliz e agradecido com esse esforço da presidência da mesa diretora dessa casa para retomar as atividades e agradecemos também toda a assessoria técnica dessa casa que tem se dedicado de forma grandiosa para que as coisas sejam feitas da melhor forma como nós estamos fazendo essa audiência com toda a qualidade técnica e todos os elementos ali tecnológicos envolvidos da melhor forma então obrigado à mesa diretora obrigado à assessoria eu vou passar agora a palavra para as representantes aqui do governo de Minas a primeira a falar será então a Ana Cleide de Oliveira que é superintendente da central de perícia médica e saúde ocupacional da CEPLAG então cinco minutos com a sua fala Ana Cleide bom dia estamos te ouvindo bom dia estamos ouvindo bom dia bom dia a todos não vou me alongar citando nomes porque o nosso prazo é curto pode continuar pode continuar tá tudo ok então tá já primeiramente com relação a pergunta acerca dos benefícios se eles estão sendo mantidos estão sim inclusive no exato momento em que houve a suspensão da em que houve a suspensão da dos serviços né da superintendência em razão do covid nós tivemos o cuidado de manter os benefícios de todos aqueles que estavam com o afastamento em curso e que deveriam solicitar a realização de nova perícia então isso fica tranquilo somente aqueles que não tinham licença desde janeiro é que a gente não pode manter o benefício porque a gente está aguardando o retorno da própria pessoa até porque ela precisa apresentar os comprovantes de que ela mantém o a continuidade do tratamento a pergunta do Mário meu amigo também né Mário gosto muito de você eu vou te responder o seguinte com relação a Guia Day isso é uma situação que ela está vinculada diretamente ao Ipseng tendo em vista que a continuidade da prestação de serviço de saúde junto Ipseng não tem vinculação com a CEPLAG então assim depende de ter recurso financeiro para manutenção então tem que ser verificado com Ipseng então infelizmente eu não vou poder responder para você acerca desse assunto com relação aos 60 dias Mário mais uma vez eu preciso deixar claro que os 60 dias é uma obrigatoriedade e mesmo que a gente fizesse uma alteração na norma não há possibilidade porque o beneficiário ele precisa estar em tratamento então quando você consegue 60 dias que é o período máximo e para além disso somente para as situações em que se trate de doença grave não vai resolver a questão porque se ele precisa manter o tratamento ele tem que apresentar essa comprovação então conceder períodos superiores a 60 dias pode também acarretar a descontinuidade desse tratamento então é nesse sentido que a gente precisa ficar atento a essas questões com relação a revisão o Francisco ele foi já né que bom que já resolveu a questão dele mas ele foi a primeira pessoa que fez a solicitação de revisão então nós estamos fazendo essa avaliação considerando a entrada da solicitação de cada beneficiário e o Francisco foi o primeiro deles então só para você ter uma ideia hoje nós nós temos de 60 processos em andamento alguns são do interior e aí a pandemia veio a trazer um certo problema para a gente com relação a tramitação de prontuários médicos infelizmente ainda não é eletrônico estamos trabalhando nisso mas o Francisco foi o primeiro deles e foi muito assim foi muito bom para ele porque ele teve já a licença concedida até final de junho e já com o encaminhamento para o agendamento de junta médica para avaliação se é caso de aposentadoria por invalidez desses três processos já concluídos um quase concluído dois deles não serão deferidos porque de fato não é caso de revisão e com relação a lentidão eu quero até assim pedir desculpas por isso porque de fato eu sei que existe uma ansiedade com relação às pessoas que estão aguardando essa revisão porém a gente também foi pego de surpresa com essa situação da pandemia nós tivemos suspender os serviços então a gente está retomando e mesmo a perícia presencial a gente tem que realizar com muito cuidado então eu acredito que no máximo até o final de julho a gente tenha um resultado para todos os processos que estão em andamento conosco isso é um compromisso que eu estou assumindo de dar uma resposta pelo menos a todos aqueles que pediram a revisão do processo isso é um compromisso que eu estou assumindo com vocês e eu acredito que eu tenho respondido todas as perguntas a não ser que tenha mais alguma ok você pode se quiser continuar ainda Ana Cleide você tem aí mais dúvidas eu já respondi eu já respondi tudo só se alguém precisar de mais alguma informação no final qualquer coisa se tiver mais algum questionamento então a gente volta a palavra para você e agradeço muito a sua fala Ana Cleide então vamos passar agora para os seus cinco minutos a fala para a senhora Esther Augusta que é superintendente de políticas pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação cinco minutos Esther obrigada bom dia a todas bom dia a todos eu quero começar agradecendo o convite para que a gente pudesse elucidar alguns pontos tirar algumas dúvidas a Comissão de Defesa de Direito da Pessoa com Deficiência ela está em estreito diálogo com a Secretaria de Educação há algum tempo esse diálogo tem ficado cada vez mais redondo cada vez mais lúcido sem ruídos nessa comunicação e essa é mais uma oportunidade para a gente elucidar alguns pontos e pelas falas que foram tendo a gente vê que alguns pontos são de dúvidas comuns eu vou iniciar aqui em ordem do que foi feito mas ao longo do tempo vocês vão ver que as perguntas as respostas vão caber para todos Dr. Paulo inicia perguntando se está tendo adaptação do material PES para o estudante com deficiência e essa já vai responder a pergunta do João Paulo ao final quando ele questiona sobre a possibilidade de um PET adaptado padronizado para esses estudantes e o João Paulo está alinhadíssimo com a Secretaria de Educação quando ele disse que é impossível se fazer um PET adaptado para estudante com deficiência é por isso que não tem até então não há possibilidade de a gente pegar um quadro clássico de autismo por exemplo pensar uma adaptação para esse estudante sendo que cada indivíduo é único e tem a manifestação da deficiência do transtorno ao encontro com suas especificidades ele apresenta necessidades específicas é por isso que o nosso documento orientador ele explicita que o responsável pela adaptação deste material é o professor de apoio junto com o professor de sala de recurso quando for o caso quando for necessário para fazer essa adaptação seria inviável a gente mandar uma adaptação específica nos casos em que são viáveis a gente está empreendendo esforço para fazer exemplo disso estudantes com deficiência visual que utilizam braile estão tendo receberam no dia 3 seus PETs em braile feito pelos CAP de Minas Gerais fizeram impressão CAP São Rafael inclusive mandou cada pacotinho de PET com uma máscara com carinho para os seus estudantes agradeço muito por esse carinho PETs ampliados para estudantes com baixa visão também foram produzidos e enviados nesses casos são questões sensoriais e que necessitam de adaptações padronizadas mesmo semana passada no dia 27 tivemos uma reunião com representantes da comunidade surda em movimento bilingue e dentre diversos assuntos que foram tratados tiramos como encaminhamento a possibilidade de construção de PET em vídeo para a Libras para estudantes surdos e também PET para a língua portuguesa como segunda língua então no que é possível fazer um PET que atenda de forma única aos estudantes com deficiência esse esforço está sendo feito para além do PET construímos guias de orientação aos pais e responsáveis por esses estudantes apoiando a eles a melhor forma de organizar os estudos como todos disseram que essa pandemia pegou todos de surpresa ela impõe para a gente grandes desafios e agora nos cabe empreender esforços para mitigar os efeitos que vão gerar nos nossos estudantes lançamos aí um guia de orientação para organização de rotina de organização de uma rotina para estudante com TEA transforma em espectro autista e para estudante com deficiência intelectual finalizando essa semana também está em diagramação em breve vai para o hot site também orientação guia de orientação aos pais e estudantes com deficiência visual e baixa visão um tutorial vídeo também para essas famílias e também para o estudante surdo em breve vamos tentar construir um contato com o movimento bilíngue então esse esforço está sendo prendido no que é possível dessa padronização e orientação dos pais agora a adaptação PET a PET ele depende da individualidade de cada estudante é por isso que no documento orientado ele vem com essa especificação dizendo para o professor de apoio em sala de recursos em diálogo com o professor regente que promova a adaptação necessária quando dizem João Paulo Hilton Ramos ele disse que a teleaula ela não atinge o estudante com deficiência uma vez que ela é pensada para o estudante comum na verdade a teleaula ela é baseada no currículo referência de Minas e na BNCC veículo este base nacional comum que também são importantes e necessárias a serem ensinadas ao estudante com deficiência o direito dele também é a aprendizagem curricular e a aprendizagem da base nacional comum a forma de acessá-lo é por meio das adaptações mas a finalidade da escola é o ensino aprendizagem desses componentes dessas habilidades é claro que respeitando o grau de autonomia e especificidade de cada estudante com deficiência e aí surgem as adaptações pelo motivo anteriormente como a gente promover não teria como promover adaptações nas teleaulas massificada para todos os estudantes com do público da educação especial o que foi possível sensorialmente como eu disse a questão do intérprete de Libras tivemos algumas demandas de aumento da janela desse intérprete já foi solicitado a Rede Minas isso é uma questão técnica eu escutei uma campainha meu tempo está acabando é isso? sim mas você pode concluir tem mais um minuto desculpa porque foram muitas perguntas vou verificar aqui sobre a questão dos professores João Paulo informou que os professores de apoio não estão sendo designados na verdade a superintendência regional de ensino de Montes Claros até o dia de hoje teve 1118 aprovações para designação de professor de apoio e em todas as superintendências 11.516 então as aprovações elas foram feitas foram realizadas é claro que neste momento a gente não está tratando o atendimento como seria numa escola comum no dia a dia na sala de aula presencial o professor de apoio está fazendo adaptação de material pedagógico nesse sentido a gente consegue flexibilizar um pouco e às vezes ampliar um atendimento para apoiar estudantes que até presencialmente não teriam professor de apoio porque não basta ter um laudo para ter professor de apoio a gente sabe que o professor ele apoia comunicação linguagem e tecnologia existiva outros estudantes com deficiência eles têm outro tipo de suporte interprete de livros e outras questões sobre a questão da rede Minas e do acesso à internet o Hilton disse que a internet é a ferramenta principal nesse momento eu vou discordar porque toda organização do estudo a distância ele está baseado no PET justamente porque a gente sabe que a internet não atinge 100% dos lares mineiros e é por isso que o PET é a centralidade desse trabalho a rede Minas trabalha habilidades contidas no PET o aplicativo trabalha habilidades contidas no PET e para quem não tem acesso o PET impresso chegando aí a todas as casas no mais sobre o canal de transmissão a secretaria está em diálogo para aumentar esse canal de transmissão para a TV Assembleia para atingir mais 50 municípios para além disso o envio de retransmissores para aumentar a captação do sinal para além disso também está nos canais de Youtube para quem tem acesso à internet quem não tem o PET impresso no mais esse é um processo que foi organizado numa situação emergencial é um processo vivo que tem constante adaptação recebemos muitas sugestões de professores grupos de movimentos sociais na medida do possível estamos acolhendo todas as demandas e o que possa realmente contribuir para mitigar todos os efeitos nocivos dessa pandemia para os nossos estudantes eu fico à disposição caso tenha mais alguma dúvida obrigado muito bem agradeço então as considerações a fala da senhora Esther August que é superintendente de políticas pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação devido ao nosso tempo aqui nós temos mais 15 minutos então eu vou voltar aqui a fala agradecer também a presença do deputado Zé Reis que está conosco também participando de forma remota já está online conosco então muito obrigado deputado Zé Reis obrigado pela participação qualquer questionamento também apresentação de requerimentos você pode fazer aí via silêncio ou aí na aba de comentários também do aplicativo então pode mandar aí qualquer comentário que você tiver Zé Reis mas muito obrigado pela sua presença e sua participação eu vou voltar aqui a fala para o nosso vice-presidente foi aí o grande motivador da temática dessa audiência para que ele também possa fazer alguma consideração se ele tiver também algum questionamento com relação a fala tanto da Zé quanto da Ana Cleide que representam aí no caso a CEPLAG e a Secretaria de Educação então vice-presidente vou passar novamente a fala para você três minutos aí vice-presidente ok muito rapidamente a Ana Cleide primeiramente nós aprovamos uma lei agora que ela condensou outras leis foi um bojo que deve ter contido mais ou menos 60 artigos tratando de vários temas para o enfrentamento da Covid e um desses temas a nossa preocupação Ana Cleide era que o pessoal que as licenças médicas venceriam agora no prazo da pandemia e essas pessoas não tivessem condições de ir ao médico para fazer uma nova perícia ou mesmo elas não pudessem presencialmente e nem por questão de transporte porque estão doentes a minha preocupação é que todas essas licenças conforme a lei prevê sejam dilatadas até o período da pandemia que a lei maior fala que é 31 de dezembro essa é a minha preocupação para a senhora e para a Esther olha Esther eu fico muito feliz de estar com você nesse debate hoje e com todo o conjunto dos deputados e demais convidados porque se nós pensássemos antes do início desse governo as escolas especiais a ensino a educação de pessoas com deficiência estava fadado a terminar o estado não mais queria assumir as escolas seriam fechadas e o que aconteceu com a chegada do novo governo da nova secretária de todos vocês nós ressurgimos das cinzas e daquilo que era para acabar nós estamos ganhando espaço ganhando representatividade estamos ganhando respeito então a pessoa com deficiência hoje eu posso dizer como vice-presidente dessa comissão devemos muito a esse governo pelo trabalho pela a sua forma de interagir com a pessoa com deficiência com muito respeito então eu quero dar os parabéns leve a secretária o nosso reconhecimento eu fico muito agradecido de estar hoje na assembleia discutindo avanços e não a terminalidade da educação especial no nosso estado como estava já definido nos governos anteriores este era um abraço muito obrigado leve também o meu abraço a secretária Júlia Santana presidente abraço ao senhor aos demais convidados o Mário Hilton e também o professor João Paulo agradeço muito sua participação querido vice-presidente Duarte Bechir e mais uma vez essa comissão tem sido um grande marco na construção de políticas não só na educação mas em todos os segmentos para as pessoas com deficiência e essa comissão está de parabéns todos os membros uma comissão como disse aí o professor Mário com uma atuação realmente grandiosa aqui no ano de 2019 e agora mesmo nesse momento de pandemia a gente retomando as atividades aqui da comissão e a gente já começando com assuntos importantíssimos e daqui a pouquinho vamos aprovar um requerimento também para a nossa próxima reunião uma audiência pública muito importante que a gente irá aprovar aqui bem vou passar aqui então para a Ana Cleide diante da consideração do deputado Duarte Bechir você quer trazer mais alguma informação Ana Cleide se quiser dois minutinhos aí deputado Duarte só para reforçar novamente o que eu já havia dito só um minutinho que caiu eles os beneficiários da lei complementar número 100 que foram restabelecidos pela 138 estão com seus benefícios em dia então isso pode ficar tranquilo a própria lei complementar número 138 já prevê esse direito aqueles que estiverem aguardando perícia médica ou aguardando agendamento ou que seja realizada aquela perícia médica ele faz uso a receber esse benefício pela própria lei complementar 138 então pode ficar tranquilo eles estão resguardados acho que foi só essa questão muito obrigada pela participação muito obrigada pelas considerações Esther dois minutinhos também Esther suas considerações após a fala do nosso vice-presidente queria agradecer apenas ao diálogo sempre aberto entendo que cada vez que a Assembleia nos convoca nos convida para o diálogo estamos dialogando de fato com a população mineira com as pessoas que são fruto que são o grande objeto do nosso trabalho o nosso maior interesse e a gente está em diálogo estreito de fato porque a gente acredita e tem certeza que é o estudante que é o nosso foco nosso trabalho todo ele tem que desembocar em benefício para o estudante e esse é o esforço que a gente tem feito e esse diálogo ele só nos ajuda a promover a educação com maior qualidade com maior diálogo entender de fato o que a ponta precisa e como a gente pode auxiliar cada vez mais a gente continua aberto à disposição sempre que for necessário prazer obrigado obrigado Esther só um questionamento que não chegou aqui na aba de comentários mas a assessoria me passou aqui o Hilton nosso convidado né professor Hilton ele trouxe aqui uma observação dizendo que a internet é uma ferramenta mas as apostilas não estão chegando em todas as escolas então aproveitando esse momento da sua fala Esther qual que é realmente o planejamento da Secretaria de Educação pra fazer chegar as apostilas ainda nas escolas onde não chegaram o que que vocês estão trabalhando aí internamente pra que essas apostilas cheguem em todos os lugares como é que tá essa política interna começamos aproximadamente há duas semanas né com a efetivamente a efetivação desse trabalho e cada escola a gente também no documento orientador a gente informa que cada escola precisa se organizar em função de conhecer melhor a sua comunidade escolar a Secretaria de Educação a gente dá sugestões e faz uma série de diálogos quando necessário com algumas instituições com algumas secretarias municipais de educação pra poder comentar e facilitar essa entrega recentemente tivemos também diálogo com a Polícia Militar de Minas Gerais pra verificar a possibilidade de conseguir mais um apoio mais um suporte nessa entrega pra as áreas mais remotas né via patrulha escolar e com os carros da polícia e aí a gente tem algumas situações que aparecem pontuais pontualmente algumas escolas nos procuram também pais fazem denúncias da dificuldade de ter esse acesso essa semana nós tivemos diálogo também com o Conepir que é o Conselho Estadual de pra promoção de igualdade racial nos foi informado também como as comunidades quilombolas estavam com dificuldade nós estamos providenciando intervenção nesse sentido o estado é muito grande né então pontualmente muitas situações podem aparecer e a gente vai mitigando caso a caso porque a política pública a gente acaba pensando vocês sabem disso de uma forma macro e o micro ele vem surgindo nos efeitos desse planejamento e a gente vem trabalhando pontualmente os canais de comunicação da Secretaria são abertos a gente cotidianamente vem respondendo e dando suporte para resolver a situação muito obrigada ok muito obrigado Esther não vou voltar mais a palavra porque nós temos só mais 10 minutos e temos que aprovar os requerimentos inclusive o requerimento dessa audiência que oficialmente será aprovado agora então eu quero agradecer muito a todos os deputados né presentes nosso vice-presidente deputado Arte Bechir deputado Zé Guilherme firme aqui participando até esse momento conosco deputado doutor Paulo deputado professor Cleito aqui presente né e sim pode ir dois minutos professor Cleito bom professor Wendel eu agradeço mas eu não poderia deixar de usar esse espaço de usar esse tempo aqui primeiro que eu queria dizer já falei isso numa audiência aqui para Esther que essa nota 4 ela precisa ser revogada da maneira que ela foi construída ela tem causado ela tem causado uma divisão na classe dos professores e isso não tem sido saudável aqui não tem representante de professor designado professor efetivo aqui tem representantes de todos os professores nós precisamos acabar com essa narrativa que está criando de certa forma uma guerra no meio dos nossos educadores aqui no estado de Minas Gerais e a nota 4 ela é excludente ela não contempla a grande maioria nós queremos que todos tenham os mesmos direitos mas a minha fala aqui é para fazer uma denúncia grave nós temos recebido professor Wendel e nós não poderíamos deixar de usar esse espaço aqui temos recebido diversas denúncias de desprezo de verdadeira exclusão das escolas particulares em relação às pessoas com deficiência as escolas particulares estão partindo para o ensino remoto ensino à distância porque tem toda a tecnologia para isso conseguem atingir a maioria das famílias mas principalmente os nossos alunos que tem uma deficiência auditiva estão sendo prejudicados e eu quero inclusive falar o nome da escola aqui porque eu não tenho reserva para isso nós sabemos que Belo Horizonte tem um histórico de exclusão não são todas as escolas particulares mas foi o primeiro sindicato do Brasil a entrar com uma ação na justiça para revogar a lei de inclusão e há aqui uma escola grande de Belo Horizonte uma rede que é a rede que tem mais de 200 mil alunos do Brasil chamada Collegium cujo curso Elite e o nome já fala Elite está procurando os alunos com deficiência auditiva que foram reclamar que não tinham por exemplo uma Esther como nós temos aqui uma Bruna como nós temos aqui fazendo ali as libras a tradução em libras para esses alunos com deficiência auditiva ou até mesmo colocar uma legenda embaixo e o que que essa escola o que que esse cursinho está fazendo e outros por aí também procurando os pais desses alunos e estão sugerindo devolver todas as mensalidades que foram pagas até agora eu quero dizer para vocês mercadores do ensino mercadores do conhecimento essas pessoas tem voz aqui nessa nessa assembleia através dessa comissão inclusive e que nós vamos acionar defensoria pública ministério público e não vamos nos calar diante dessa injustiça e queria dizer aos pais que tem filhos nessa escola façam exercício de cidadania hoje junto com seus filhos liguem para reclamar porque os colegas que tem algum tipo de deficiência estão sendo alijados e excluídos de uma forma contrária ao que diz a lei brasileira de inclusão então eu quero dizer para vocês nós não vamos nos calar ou vocês cumprem a lei ou nós acionaremos todos os canais necessários para que essas pessoas tenham os seus direitos garantidos e como disse sempre o deputado Zé Guilherme aqui não estão pedindo favor nenhum é direito obrigado presidente obrigado professor Cleiton com certeza a comissão está atenta para debater todos esses questionamentos todas as denúncias como fizemos naquele momento que chamamos aqui as escolas o Sinep e discutimos ativamente a questão da exclusão velada que estava acontecendo em algumas escolas e foi um momento muito rico dessa comissão onde a gente pôde esclarecer e realmente apresentar chamamos as mães que tiveram problemas para audiência pública foi um momento especial até emocionante você lembra professor Cleiton daquele momento que uma mãe fez a leitura de um texto que emocionou todos nós membros dessa comissão e mais uma vez essa comissão está atenta e disponível agora com o retorno das atividades presenciais para debater todos os questionamentos nós estamos recebendo aqui alguns pedidos de fala mas infelizmente devido ao avançar do tempo já são 10 horas e 25 minutos nós temos apenas 5 minutos para aprovarmos os requerimentos então infelizmente nós não temos como conceder aqui mais essa fala ok para os que estão solicitando nos pedindo nós vamos aprovar aqui um requerimento também dentre os requerimentos apresentados professor Cleiton disse da nota número 4 e essa comissão o bonito da nossa construção é essa democracia essa unidade e é dar voz a todos aqueles segmentos e eu também enxergo isso não existe preferência e essa comissão nunca vai construir nesse sentido preferência para designado preferência para efetivo todos tem o mesmo direito são todos professores e todos de forma igual independente de ser efetivo ou designado são todos especialistas e nós precisamos sempre conduzir com equidade com igualdade e isso é importante mas de forma nenhuma deixaremos de dar voz vice-presidente a todos os pedidos que chegam e todos os debates aqui são importantes e é por isso que o nosso vice-presidente hoje trouxe essa temática convidando hoje os representantes dos designados e eu agradeço demais foi um debate muito rico agradeço o Hilton João Paulo pessoas extremamente qualificadas que estão hoje representando a frente de duas importantes associações de Minas Gerais então está de parabéns essa comissão por esse momento e como o professor disse no próximo encontro na próxima audiência daremos também voz aos professores efetivados então eu estou apresentando aqui um requerimento que trata exatamente para a gente discutir uma audiência pública para discutir a situação das escolas especiais e dos professores efetivos da educação especial em vista do disposto pela nota técnica número 4 então na próxima audiência hoje foi dada a voz aos designados as associações que estão nessa luta e uma luta muito importante e vice-presidente você abraçou de forma grandiosa e a comissão também aí ao lado dessa construção dando voz sempre que demandados aqui e agora também é justo que na próxima audiência a gente dê essa voz aos professores efetivos professor Cleito então nós vamos debater isso que você trouxe vai ser um momento importante também para a gente debater essa nota técnica né se houve alguma falha na construção dessa nota técnica será o momento para que a gente possa debater esse conteúdo e é claro caminhar sempre para que a coisa não entre em divisão toda divisão não é bem-vinda nós não podemos cometer o erro de forma nenhuma de dividir a educação entre designados e efetivos todos são importantes nesse processo e todos precisam ter os mesmos direitos né não podemos diferenciar aí efetivo de designado e essa linha nós não podemos caminhar de forma nenhuma então daqui a pouquinho a gente já vai aprovar o requerimento só explicar como vai funcionar essa votação tá então a gente passa agora para a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos orientações gerais sobre a votação dos requerimentos vou fazer essa orientação que é a primeira vez que estamos aqui de forma virtual na comissão número um a votação dos requerimentos de comissão será nominal tá e em bloco essa presidência fará a leitura de todos os requerimentos e submeterá a votação indagando cada membro aqui por videoconferência ou presencialmente no caso meu e do professor Cleito se votam sim não ou em branco conforme queiram votar a favor contra ou em branco número dois os membros da comissão poderão encaminhar a votação dos requerimentos pelo prazo de dez minutos nos termos do artigo 264 do regimento interno devendo se inscrever se inscrever digitando expressamente para encaminhar no chat online quem está aqui presencialmente é só solicitar o encaminhamento ok número três os membros da comissão poderão fazer declaração de voto pelo prazo de cinco minutos nos termos do artigo 254 do RI regimento interno devendo se inscrever digitando expressamente declaração de voto no chat online e quatro e último item os membros da comissão que desejarem apresentar requerimentos poderão solicitar a palavra ao presidente solicitar a mim manifestando no chat online pela ordem nos termos do artigo 120 sexto do RI os demais parlamentares poderão apresentar requerimentos por meio da plataforma do Sileges ok então vamos iniciar aqui a votação dos requerimentos vou ler aqui todos os requerimentos primeiro requerimento excelentíssimo senhor presidente da comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência o deputado que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno seja realizada audiência pública para debater no contexto da pandemia de covid-19 a situação das escolas especiais e dos professores efetivos da educação especial em vista do disposto pela nota técnica número 4 da Secretaria de Educação do Estado DMTE CEI 2019 que trata de elucidações sobre cargo e função na educação especial então este é o primeiro requerimento sendo apresentado aqui essa comissão segundo requerimento só por questão formal é um requerimento dessa audiência que iremos aprovar aqui mesmo a audiência já estando acontecendo os deputados que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 seja realizada audiência pública para debater no contexto da pandemia do covid-19 a situação dos professores designados para as funções de apoio aos alunos com deficiência bem como a situação dos servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da lei 100 que tiveram restabelecido as suas licenças para tratamento de saúde então esse é o segundo requerimento já discutido nessa audiência então que fique aqui bem claro hoje nós demos voz aos professores designados debatemos aí juntos com os representantes João Paulo Hilton e o senhor Mário debatemos a situação dos professores designados e no próximo requerimento debateremos a situação dos professores efetivos mais uma vez mostrando na prática que essa comissão busca a isonomia e o debate igualitário dando voz a todos os entes que nos proporcionam demandas adivindas a essa comissão então que fique claro né professor Cleito que a gente está aí trabalhando com equidade e dando espaço a todos então o último requerimento excelentíssimo senhor presidente o deputado que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do RI seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para fiscalização das escolas particulares de nível fundamental e médio para fins de verificação do cumprimento da garantia de acessibilidade dos alunos nas aulas disponibilizadas à distância tais como intérprete de libras e legendas autoria deputado professor Cleito ok então nós vamos colocar todos os requerimentos em bloco em votação os deputados cada um por sua vez respondam sim não ou em branco conforme queiram votar a favor contra ou em branco então vamos lá como vota o deputado Duarte Bechi deputado Duarte Bechi está ouvindo estou eu digitei voto sim ah sim digitou aqui muito obrigado voto sim como vota o deputado Zé Guilherme só aciona o som aí deputado Zé Guilherme isso pode votar presidente meu voto é sim deputado Zé Guilherme vota sim como vota o deputado doutor Paulo senhor presidente meu voto é sim muito obrigado voto sim do deputado doutor Paulo como vota o deputado professor Clayton o microfone acho que está fechado pode só mais perto eu voto sim senhor presidente ok então o deputado professor Clayton vota sim e este presidente também vota sim com os três requerimentos apresentados aqui por essa comissão está aqui né o João Paulo chegou aqui sua pergunta João Paulo não estava aparecendo aqui nos comentários o João Paulo sugere nosso convidado né João Paulo sugere que seja formada uma comissão com professores para que sejam discutidas maneiras de se adaptar as teleaulas para contemplar uma gama maior de alunos da educação especial então está aí a sugestão do João Paulo na próxima audiência já iremos avaliar aqui sua sugestão João Paulo e se todos os deputados concordarem a gente já faz o encaminhamento dessa comissão tá ok formada aí por professores tá ok é do Hilton do Hilton também do João Paulo e do Hilton é uma sugestão conjunta aí dos dois então é uma sugestão muito importante então após a segunda audiência nós vamos já na segunda audiência fazer o encaminhamento e se os deputados todos concordarem a gente forma essa comissão para debater que é de interesse tanto dos designados quanto dos efetivos porque é realmente o interesse da sociedade a sugestão que vocês deram muito importante bem então mais uma vez cumprimento e agradeço a senhora Ana que está conosco aqui também Ana Cleide muito obrigado que é a superintendente da central de perícia médica agradeço muito a senhora Esther Augusta superintendente de políticas pedagógicas da secretaria de estado de educação agradeço o senhor João Paulo Soares professor de apoio e presidente da APING e também o senhor Hilton Ramos presidente da APAED muito obrigado pela participação também do senhor Mário de Assis representante dos adoecidos da Lei 100 obrigado vice-presidente deputado Duarte Bechi riquíssimo debate que vossa excelência trouxe nessa nossa primeira audiência mais uma vez povo de Minas Gerais com certeza tem uma felicidade enorme de ter aqui como vice-presidente vossa excelência sempre atento aos debates de educação de Minas Gerais e só temos a agradecer toda a sua atuação como vice-presidente dessa comissão obrigado deputado Zé Guilherme deputado doutor Paulo também muito atuantes na causa da pessoa com deficiência e presentes aqui essa comissão com todos os membros aqui presentes e professor Cleide também muito obrigado pela sua atuação pela sua força sempre em defesa da educação de Minas Gerais então cumprida a finalidade da reunião e agradecendo a todos aqueles que nos acompanharam aqui através da TV Assembleia através do portal da Assembleia Legislativa mais ou menos a próxima reunião deve ser daqui uns 12 dias a gente está em escala com todas as comissões são dezenas de comissões na casa então a gente está fazendo uma escala daqui mais ou menos uns 12 dias teremos a nossa próxima audiência pública aprovada através do requerimento aqui de autoria dessa comissão cumprida a finalidade a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos bom dia a todos e aí